Zubá, senta aí que os internacionais querem ver. Então, por vista... Vou botar aí, viu? Me desafiaram a fazer a dancinha do Witsunumi. O que é que tu tá aprontando, hein? Zubá, vai! Oh, eu já estou morto! Eu não posso ajudar a bater para a dancinha do Witsunumi. Agora quero te acolhar! Foi aí que eu vou começar. Foi aí que eu estou falando. O que é isso? 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 O que é isso?